Olá, eu sou Eric Pereira, coach e hipnoterapeuta, e hoje eu tô aqui pra mais uma dica terapêutica. Isso é muito bom! O que mais leva você a ter uma motivação gigante? O que você tem que pensar pra que a sua mente, o seu corpo, faça uma grande conexão e você consiga sentir algo aqui dentro que realmente movimente você, que faça você avançar pro próximo nível da sua vida? Quais são as situações que fazem você perder o fôlego? Em algum momento você já parou pra pensar qual é o tipo de leitura de vídeo, de áudio, de livro? Qual é o tipo de grupo de amigos que você realmente sente tesão em estar junto? Qual é o tipo de livro que você tem tesão em ler? Quais as lives que fazem o seu coração realmente mexer? Tem pessoas que participam de um grupo de amigos onde elas ouvem mais problemas e elas têm menos chance de sorrir? Elas estão sempre pra baixo? Qual é o grupo de amigos que realmente eleva os seus pensamentos, que balançam a sua inteligência, que fazem você entrar numa confusão mental, onde você para e começa a pensar. Na dica terapêutica de hoje eu quero levar você a uma reflexão um pouquinho, só um pouquinho mais profunda. Começa a pensar um pouquinho em você. Começa a pensar um pouquinho naquilo que acontece no seu dia a dia. Eu vou até sentar aqui pra falar com você com mais calma, com mais tranquilidade. Pensa comigo, o que que realmente faz você se motivar todos os dias pra fazer o que você faz? Tem pessoas que nem prestam atenção nisso e vivem no automático da vida e fazem por fazer. Trabalham por trabalhar, estudam porque tem que estudar, encontram amigos porque tem que encontrar ou passam a maior parte do tempo reclusos na frente da Netflix, do Facebook, do Twitter, nas redes sociais, navegando, pulando de página em página, de site em site e acabam não tendo uma vida própria. Mas essas pessoas chamam isso de vida. A minha grande pergunta é quais são os ingredientes que fazem o seu bolo ficar mais gostoso? Quais são os ingredientes verdadeiros que fazem aquela sobremesa ter um sabor especial? Tipo a sobremesa da vovó. Só ela sabia fazer essa sobremesa. Só ela tinha o ingrediente mágico que fazia a gente ir ao êxtase comendo aquele pudim. Eu adoro pensar nas coisas que me motivam, porque aquelas que me enfraquecem cada vez mais eu observo, eu olho pra elas e eu percebo se vale a pena eu trabalhar ou se vale a pena eu me afastar. Aquelas que realmente me impulsionam são aquelas que eu quero mais estar comigo. Aqueles livros que eu mais gosto, os autores que mais me seduzem, são os que eu mais procuro ler, reler, estudar, pesquisar e buscar coisas similares àquilo. As lives, os podcasts que eu mais gosto são aqueles que eu começo a ouvir todos os dias para alimentar a minha mente e integrar todas as minhas partes, fazendo de mim um ser humano melhor. Aquilo que normalmente eu sou fraco, eu presto atenção em como eu posso fortalecer. Eu sei exatamente todos os motivos que me levam à ação de uma determinada situação. Se eu estou num projeto profissional, eu observo muito e antes de eu começar, logo no início, eu estou sempre olhando o que eu vou precisar para alimentar aquele projeto. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do que vou alimentar dentro de mim para que eu tenha ânimo suficiente para executar o projeto. Eu fico muito atento e presto muita, muita atenção em como eu faço, o que eu faço e o que me dá mais prazer nessa vida. Eu sugiro para você que você também, no seu projeto pessoal, profissional, familiar, do projeto que for, observe. Quando eu vou estudar, eu fico sempre pensando. O porquê que eu estou estudando? O que me leva a fazer o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Quais são as molas propulsoras para poder alguma coisa bombar aqui dentro de mim? Eu tenho certeza que se você estiver um pouquinho, só um pouquinho mais atento como eu, você vai conseguir chegar muito longe. Se você ainda, por qualquer motivo, não curtiu a minha página aqui no YouTube ou no Facebook, vai lá, corre e curte para você receber dicas exclusivas. Na hora que eu posto, pum, o YouTube já manda uma notificação, o Facebook dizendo, olha, Eric Pereira acabou de colocar um vídeo. E aí você vai poder acompanhar e, de alguma maneira, alimentar a sua mente. A minha missão de vida é transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Até amanhã aqui. Tchau, tchau.